E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir aí meus amigos O novo trailer de The Flash está empolgante A análise completa do canal do Waynerd A gente poderia trazer o trailer? Poderia, mas o trailer é curto Os vídeos do Waynerd ele traz muita informação Sobre o trailer Provavelmente vai trazer coisas que a gente perderia Ao analisar o trailer Então decidimos trazer do Waynerd Assim fica mais completo E aí a gente dá a nossa opinião no final do vídeo também Quero agradecer a todo mundo que contribuiu Com a meta do PC, a meta foi atingida Então muito obrigada mesmo gente A cada um de vocês, valeu de verdade Muito obrigado mesmo meus amigos De coração, somos muito grato por tudo Você que tá assistindo, você que ajudou Você que tava nas lives Você que tá aqui no Youtube Mano, somos muito grato mesmo Muito obrigado mesmo Tamo junto e espero que vocês gostem desse vídeo É isso, então sim, mas de longa zuma pro vídeo Bora! Galera, me avisaram Tá aí, saiu o trailer de The Flash Eu fui correndo assistir, porque pô, tava muito Muito ansioso pra ver isso E curioso, porque foi uma novela Se arrastou essa novela do West Virginia pra caramba Eu achei que não ia sair A gente por um tempo achou que não ia sair A gente por um tempo esqueceu Passou por isso também? Pra aqueles lags, aqueles gaps de caramba Será que vai ter esse trailer? Eu cheguei a desconfiar Será que esse filme vai sair? E saiu Aí eu fui, lógico pô Vamos ver o que vai ser O universo que vai ser rebutado O que eu posso esperar? E pô, não é que me hypou Mas me hypou demais Quando apareceu o Michael Keaton Você não tá entendendo Você não tá entendendo Eu tava no meu sofá aqui do lado Eu tava... eu pirei Caraca! Sim Pode ser aquela coisa da nostalgia Daquele saudosismo que tem Que acontece com a galera Que aconteceu com você Quando você viu o Miranda e o Tobey Maguire Mas isso me pegou de um jeito Galera! Pô, eu tô demais Eu tô esperando um filmaço Mas agora vamos conversar Por tópicos Pra deixar uma análise mais organizada, ok? Primeiro só Passei pra vocês Pouco desse meu hype Pouco da minha animação Então agora eu organizei pra vocês Tópico por tópico Preparado? Pegou a pipoquinha? Pegou a pipoquinha Então vamos lá Flashpoint Pelo trailer Ficou muito óbvio Que esse filme vai adaptar A HQ mais famosa do Flash Que é o Flashpoint Ponto de ignição Dos quadrinhos, né? Nos quadrinhos Essa HQ, Flashpoint Rebutou todo o universo DC Porque o Barry Puxou toda a Speed Force Pra dentro dele Tentando voltar pro passado Pra salvar a mãe dele Só que isso alterou O mundo inteiro Aquela coisa do Do efeito dominó Do efeito borboleta O Superman Ele não foi criado pelos Kent Ele foi pego E trancafiado pelo governo Nunca recebeu luz solar Por isso Então ele ficou tipo Raquítico Isso aconteceu no universo Que ele foi Quando ele voltou E aí o planeta Terra inteiro Tava pra ser destruído Numa guerra Entre Atlantis E Amazonas Que era Aquaman Versus Mulher Maravilha A luta entre eles Era bem Parelha, galera Bem pau a pau mesmo Porque os dois Têm praticamente O mesmo nível de poder Foi uma saga insana Nos quadrinhos O Barry Ele vai até a Batcaverna Encontra lá o Thomas Wayne Né, nessa realidade É o Thomas Wayne Que é o Batman Ok Então nessa realidade Do Flashpoint O Bruce Wayne Ele morre no beco E o pai dele Quem vira o Batman E o Flash Ele fica sem poderes Porque nessa realidade O acidente dele O acidente dele nunca aconteceu Daí o Thomas Wayne Tem que ajudar ele A replicar o acidente Que deu os poderes Supervelocidade pra ele Então eles vão juntos Libertar o Superman Pra tentar resolver Toda a confusão de guerra Entre o Aquaman E a Mulher Maravilha E aí no fim de tudo O Will Bartown Que é o Flash reverso Aparece Explica que é tudo culpa Do Barry E o Barry volta pro passado Pra desfazer tudo Que ele fez Já no filme A estrutura Vai ser bem parecida Estrutura Mas com algumas mudanças Bem significativas Então Bora organizar a sequência Cronológica dos eventos Desse filme aqui Pra vocês entenderem Organizando a sequência Das cenas Bom, agora que vocês já sabem Como é que foi Flashpoint Nos quadrinhos Nas HQs Vamos tentar esmiuçar Como é que vai ser adaptado Isso no filme, ok? O filme ele vai começar Com alguma cena de ação Vai ser um team up Do Flash Com o Batman do Ben Affleck O Ben Affleck vai ter Aquelas cenas com a moto Dele e tudo mais Aquela moto pulsante Turbinadora dele lá Que muita gente Inclusive achou Que era Christian Bale Mas não É o Ben Affleck Aí depois o Barry Vai bater um papo com ele Sobre salvar a própria mãe E esse Batman Do Ben Affleck Vai alertar ele Sobre os perigos De se viajar no tempo E mudar as coisas Como que ele poderia Destruir tudo Voltando pro passado Mas a gente sabe Que o Barry vai fazer Cagada mesmo assim Porque tem que dar M No filme É lógico Senão não tem filme Aliás o Barry Fera em fazer isso M, ok? E a primeira grande mudança Da HQ Flashpoint Pra esse filme É que o Barry Que a gente conhece Ok? O Barry do Snyderverse Não vai ser o próprio Barry Dessa nova realidade Que ele criou Vai ter um outro Barry Allen Que viveu nesse universo Desde criança E cresceu lá Com a mãe e tudo mais O Barry O Barry Allen Do Snyderverse Vai ser como se fosse Uma anomalia temporal Ali Ok? Um evento Nexo Ele veio de um outro universo De um outro futuro Que nem existe mais Inclusive Então olhando pelo lado Da física Faz muito mais sentido Mesmo que tivesse Outro Barry Allen Separado dele Que cresceu nesse mundo novo Tendo a mãe dele o tempo todo Acho que faz muito mais sentido Esses dois Barrys Estão claramente Sem poderes Igual ao Allô No Flashpoint Eles vão até A Batcaverna Pedir ajuda pro Bruce Mas ao invés De encontrarem o Batman Do Ben Affleck Ou o Batman Thomas Wayne Como aconteceu nos quadrinhos Eles vão encontrar O Batman Do Michael Keaton Esse vai ser o Batman Do universo Do Flashpoint Galera Galera Para com isso Não tem jeito Pode falar o que você quiser Eu sou saudosista pra caramba Quem não é A gente tem isso na vez A gente gosta dessas coisas Cara Os pessoas que fizeram parte Da geração antiga Voltando hoje Cara É bom demais E assim O que eu vi no trailer Eu vi um Batman Que acho que é grossa Porra Um Batman Inteligente Preparado Que que é isso Foi maneiro demais Não tô falando que os Batmans De hoje são ruins Ao contrário Gosto pra caraca De todos os Batmans atuais Mas porra Esse Batman é maneiro Quem viveu os anos 90 Sabe que o Batman Do Michael Keaton Porra Tava muito na frente Pô Entregou uma coisa maravilhosa Que coisa bacana Como ele era Como ele era um cara charmoso Sabe O jeito dele O jeito dele falar Ele era igual ao Bruce Wayne Dos quadrinhos Ele não era igual ao Bruce Wayne Dos quadrinhos Não era Da mesma forma que o Hugh Jackman Não é igual O Wolverine dos quadrinhos Ele não é Ele é alto Ele não é muito parecido Agora Esse Bruce Wayne Apesar de não ser parecido Com os quadrinhos Não é o Clark Raquítico Que vai ser liberado O último filho de Krypton Vai ser na verdade A última filha de Krypton Vai ser a Kara A Supergirl A Kara Zoré O que que é isso? É uma mistura de ideias Ela é o Superman Desse universo Tem o nome da prima Do Superman Dos quadrinhos Que é a Supergirl Cara E o visual da Lara A filha do Superman De Injustice E agora vocês vão entender Por que que esse filme Foi adiado pra mais de um ano No filme original A história terminava Nesse universo de Flashpoint Mesmo Esse seria O novo universo oficial Da DC Essa Supergirl Seria o Superman Oficial da Liga E o Batman Do Michael Keaton Seria o Batman oficial Daí no filme da Batgirl O Keaton Passaria o manto dele Pra Batgirl E ela meio que viraria Tipo A Batman Como é que eu faço? O Batman principal Desse universo E isso tudo é verdade Tanto que o Batman Do Michael Keaton Tava no filme da Batgirl E realmente Ia passar o bastão pra ela Não é à toa Que esse filme foi cancelado E The Flash foi adiado Porra Por um ano e meio Inclusive Pra mudança e reclamações Muita coisa mudou No filme Porque o planejamento Da DC mudou Né Discovery adquiriu A Warner Mudou tudo Porra Cancela isso aqui Não quero isso Não quero isso Não Agora tem que ser diferente Porque porra Isso não tá dando grana Então os caras mudaram Então Ia seguir dessa forma Mas voltando aqui Ao invés de rolar uma guerra Entre Atlantis e Amazonas Entre Aquaman e Mulher Maravilha Igual aconteceu nos quadrinhos Uma guerra épica Abalando Com tsunami gigantesco Cavando tudo Varrendo cidades inteiras O que vai rolar agora É que praticamente Não vão existir mais Meta-Humanos Nesse universo do Flashpoint A guerra vai ser O Zod Contra a humanidade O que é uma baita sacada De se fazer Nesse universo do DCU Eu achei uma ótima saída Inclusive Porque porra Trazer Mulher Maravilha Que é só comer agora Seria uma coisa gigantesca Não sei se a galera Inclusive ia Assimilar isso tudo E vamos falar aqui Porra O Zod é o Zod Ele é um personagem Que acho que todo mundo gostou Ele como vilão Ficou excepcional Porra Cara Aquele ator É muito fera O que ele passa Para a gente Que ela vai Nossa Vai ser demais Eu acho que vai mandar Muito bem Eu acho que vai ser bom demais Isso aí Ai vocês tem que lembrar Que o Zod não estava sozinho Ele tinha um exército De kriptonianos lá Em Homem de Aço Lembra? Agora pensa Vamos se juntar O Barry do Snyder Vest O Barry desse Flashpoint Vestido no uniforme do Batman Pintado de vermelho e amarelo O Batman do Keaton E a Supergirl desse universo Mano Não vai trabalhar Eles juntos Vão ter que dar conta De um exército De kriptonianos sozinho Tipo imagina Que é um exército De supermés sozinho Galera Isso vai ser insano E olha Sim não De verdade Eu não sei Se eles tem condição De dar conta disso não Né É isso é o problema O Zod chegou lá Para terraformar o planeta Não Kripto Kriptoformar o planeta E também Para encontrar A filha perdida de kripton Honestamente Eu nem sei Como é que a cara Não vai mudar de lado Considerando Que ela passou a vida Trancafiada por humanos Concorda? Ela sabe o que os humanos Fizeram com ela Ela não tem nem porquê Querer salvar a humanidade Mas vamos ver Vamos ver o que eles vão Colocar na história Eu só acho que o próprio trailer Já mostrou que não vai dar bom Porque mostra o cara Carregando o corpo morto Do Barry Nessas horas que eu falo Que o trailer Às vezes entrega demais Bom, enfim Se bem que talvez Essa cena dela carregando o Barry Seja de antes Talvez ela esteja Quem sabe Tentando fazer ele ser acertado Por um raio ali Eu acho até que essa cena Pode ser até antes Da luta contra o Zod Pode ser quando eles estejam lá Tentando replicar o experimento Para dar força De aceleração para eles Pode acontecer Nos quadrinhos também acontece isso Da primeira tentativa Ter dado ruim O Barry só fica tostado Quase morto Fica tipo torrado Cheio de face Parece um munhá Mas no segundo raio Que ele recebe Aí sim ele ganha os poderes Imagina Tu recebe um raio Porra Tu vira uma múmia E porra Não Agora vamos para o próximo Não Nossa Não tá fácil para ninguém não Aliás Eu realmente acho que é isso Que vai acontecer mesmo Porque no trailer Quando eles vão resgatar a cara O Barry ainda tem os poderes Então a sequência certa é eles resgatando a cara E depois tentando ganhar os poderes mesmo O que não está no trailer Bom, esse é um daqueles trailers Que mostram tudo Mostra várias revelações Várias surpresas do filme Mostra vários easter eggs Tipo o anel do Flash É coisa que a gente acompanhou Já faz tempo Desde os desenhos da liga Desde os desenhos de super amigos Mas enfim Para quem não sabe Nos quadrinhos O anel guarda o traje inteiro Do Flash ali dentro Porque o traje é feito de moléculas instáveis Então fica tudo dentro do anel Ok É um detalhe super legal De terem colocado no filme Mas você fica tipo Pô, será que isso precisava Já estar no trailer? Será que precisava ter mostrado Tudo isso do Batman, do Keaton Da cara, do Zod A gente fica, né? Quebrou a internet? Pô, quebrou total Mas você fica se perguntando Tipo Será que vão ter mais surpresas Fora isso? Eu acho que vão Né? Bom, pelo que já vazou de brinquedos A gente sabe que vai Né? Primeiro que algumas coisas já se confirmaram O Batman do Keaton O outro Barry com roupa de Batman Pintada de vermelho e amarelo Isso tudo estava nos brinquedos Só que o Dark Flash Não apareceu no trailer Só pra deixar claro Não existe Dark Flash nos quadrinhos Existe Black Flash Que é uma outra coisa Ok? Se eu fosse apostar Eu diria que no final de tudo O Flash dessa realidade Do Flashpoint Vai perceber que quem estragou tudo Foi o Barry do Snyderverse Ou talvez seja o contrário Talvez o Barry do Snyderverse Perceba a cagada que ele fez E tente voltar no tempo Pra matar a própria mãe dele Em troca de salvar o mundo Mas aí o Barry desse Flashpoint Volte pra impedir Isso também acaba virando O Dark Flash Por causa de algum efeito colateral Da Speed Force Galera, tô só jogando Algumas teorias no ar aqui, ok? Mas o que é certo É que um dos Flash Vai tentar corrigir a cagada no final Enquanto o outro vai virar O Dark Flash vai ser o vilão final do filme Inclusive vazaram os Funko Pop De The Flash Bem antes desse trailer sair Nesse vazamento Também mostrava o Dark Flash E olha que interessante Também mostra a Iris E a Fuck Mulher Maravilha Se fosse só uma participaçãozinha rápida Ela não chegaria a ganhar Um Funko Pop do filme Então provavelmente A Diana vai ter algum papel importante também Porra, nos quadrinhos Ela é super importante Então ó Fica tranquilo O trailer mostrou muito Mas o final ainda tá misterioso Ainda tem pessoas Que vão aparecer e não mostrar Ainda vão ter participações Especiales que a gente ainda não sabe Não tão nem nos brinquedos ainda Mas vai aparecer Eu acho que podiam ter escondido Mais coisa no trailer Sim, eu acho Só que no estado de desânimo Que a galera tá com o DCU Era importante mostrar isso tudo Pra hypar o público Não tem jeito É um bico sem saída Tu tem que hypar a galera Não tem jeito O DCU vai ser rebutado? Bom galera Ao que tudo indica, ok? Se a gente for parar pra pensar Em todas as possibilidades Do que a gente viu até agora Trazendo de volta H.Q. pra cá Quando o Flash fizer o reboot No final do filme Corrigindo tudo Ele vai pro novo universo Esse filme vai terminar Na nova realidade oficial Do novo DCU Isso se o que eu entendi Das palavras do James Gunn Tivesse certo Se for isso Realmente o final de The Flash Já vai se passar Na nova terra do DCU No novo universo Que vai ter Superman Legacy Monstro do Pântano Todos os outros filmes e séries Que o James Gunn anunciou Pro futuro da DC E isso deve significar então Que o filme do Besouro Azul Cobra no Marquezine Também já deve estar se passando No novo universo da DC Quando estrear CGI está ruim Eu vi uma galera Reclamando do CGI Porra, mas sempre vai ter gente Reclamando, né? E assim, dá pra ver sim Que em alguns momentos Os movimentos do Batman Do Michael Keaton Estão meio estranhos mesmo Eu acho que A mesma coisa aconteceu Inclusive com as cenas de ação Da Supergirl Também videogame Só que tiveram outras cenas Com o CGI muito maneiro Ótima cena de ação Então eu prefiro esperar Pra ver o filme É, pra ver acontecendo o filme E falar o que eu achei depois Olha, eu só peguei na peça E fiz algo muito bizarro Desculachado Igual tava o CGI do trailer Da Chihu, por exemplo Aquilo lá foi piada Na internet inteira Virou meme O CGI de The Flash Tá bacana A gente tem que considerar também Que muita cena ali Pode ser recente Regravaram muita coisa Pra esse filme Mudaram muita coisa No pós-edição também Então eu prefiro realmente Esperar o filme sair Pra opinar Resumindo Eu acho que entregaram pra gente Um trailer Fantástico Fantástico Você para e pensa aí Em trailers bons Trailers que animam a galera Que hype a galera Pô, se esse trailer Não hype a galera Não anima a galera Eu não sei mais o que é Sinceramente Eu não sei mais o que é Ali tá misturando vários elementos Que hype muita gente Inclusive que tava desesperançosa Até com a DC Por exemplo Pô, bota o Batman do Michael Keaton Que traz a galera dos anos 90 A galera mais tiozona Pra cá de volta, né Traz elementos de crossover Pô, pra cá De volta Pô, a gente tem Dois Bears A gente tem o Batman do Do Ben Affleck Que a gente tem a possibilidade Dos dois Batman interagirem Então tem muito Que a gente pode pensar Que hype a gente Pra assistir esse filme Eu tô, porra Eu tô animadaço Pra ver esse filme Animadaço mesmo Vamos lá, gente De 0 a 10 Vamos lá Com o seu hype aí 9 9 9 7 O que? 7? 7 Ah não Tá sacanagem Com o trailer desse 7? Não, o trailer Então Mas que nem ele falou Eu preciso assistir o filme Pra me mandar um 10 Ou um 9 Nossa, David De... Um 7 7 7 7 Ah, eu acho Meio injusto isso Nossa, um 9 Com certeza Um 7 Eu gosto de Presenciar primeiro Pra depois Mas tem muito Porque tipo assim Ó Eu já vi vários filmes Que juntou vários atores Foda E o filme Não foi aquilo Mas eu acho Que é a história Mano Então Isso que eu quero Eu quero que me surpreende Vai ser boa, entendeu? Eu quero que me surpreende muito Porque pra você ver O tipo É como Uma decisão Mano No passado Pra você salvar a vida De alguém Muda tudo Muda tudo Então tipo assim Às vezes a gente para e pensa Mano Era muito necessário Aquela pessoa Infelizmente morrer, né? Porque você viu Que acontece com o Superman? Superman E aí eu achei interessante Essa sacada também De eles mudarem Alguns personagens Ao invés de colocar o Superman Em colocar a Supergirl, né? No lugar Então vai ficar totalmente diferente Também concordo Com o que ele falou De não trazerem a luta Do Aquaman E da Mulher Maravilha Agora Nesse filme Porque senão É muita informação E eles iam entregar tudo É muita coisa, mano Só se fosse E não ia entregar tudo bem feito Quatro horas de filme Três horas Ah não E olha lá E olha lá Mas aí ia tirar Ia tirar todo o hype Eu acho Não ia ser mais o The Flash Ia ficar Tipo Não Ia ficar meio bagunçado Porque eu acho que É muito acontecimento Insano Pra um filme só Dá pra ele segurar um pouco Pra fazer mais filme Exato E meus amigos Mano Nossa Que hype Eu não tava sabendo De nada desse trailer Vai ter todo mundo, mano Ainda bem que a gente trouxe Do E-Nerd Porque daí a gente trouxe Já todos aconteceram A gente ia passar batido Meus amigos É foda, mano Acho que nem ia passar batido Ele é o rei da análise, mano Ele traz tudo Eu acho que nem ia passar batido Mas tipo assim A gente não conhece A HQ que ele citou Que é o HQ que o filme vai se basear Então a gente ia perder Ia perder tudo Tudo, sabe E aí a gente ia ficar confuso E não ia entender nada Mas gostei pra caramba Espero que vocês também Comenta aí pra gente Se você tá hypado com o filme Ou não, tá bom Nota de 0 a 10 Que nem o Peter falou E quem aí Qual é o seu personagem favorito Que vai participar desse filme aí Beleza? Exato Eu tô torcendo Mulher Maravilha aí Pra Mulher Maravilha aparecer Nossa, o filme é do The Flash E você? Sou o dele Não, Batman e The Flash Mano, até a Supergirl Mano, vai ser muito mais desse filme Ah, e comenta se você vai na estreia Exato Eu não sei se a gente vai conseguir Na estreia, mas Na estreia acho que não Mas com certeza a gente vai A estreia vai estar Voltado pra cá Mas com certeza a gente vai A estreia vai estar no cinema É, tamo junto Eu espero que vocês tenham gostado E a gente se vê no próximo vídeo